Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir uma conversa com Sofia Godói, que conquistou seu primeiro título no Circuito Nacional de Skate e confirma a presença na elite do esporte. União Corinthians vence o pato fora de casa e dá um passo importante para disputar a próxima fase da Liga Nacional de Basquete. E mais o estadual de futebol americano e o futebol de cegos. Bom dia! Muito bem! O TVA Esportes desta quinta-feira abre falando de uma menina aí que desde pequena aprendeu com o pai a se equilibrar sobre quatro rodinhas. Hoje, aos 14 anos, ela é uma das melhores skatistas do Brasil e o sonho mal começou. Eu queria um igual que nem qualquer adolescente nessa idade. Acho que nunca imaginei um final, nem que um dia eu seria chamado profissional. Eu só achava legal, ia pra lá e pra cá, sabia nada do mundo onde eu podia chegar. Eu era novo demais, preocupação pros pais, prioridade era estudo e o resto depois cê faz mais. Eu queria mais que o calçadão a um quarteirão, cada impulso era uma nova possibilidade, Cada manobra era uma nova habilidade, a brincadeira tomou outra dimensão. Além da diversão, evolução, aprendizado pra vida, mais preparado pra vida. Tava ligado que a vida era mais que isso, mas eu me empenhava nisso. Cada rolê, cada viagem era um compromisso. Outras cidades, amizades que ainda mantenho. Guardo lembranças e medalhas do meu desempenho. Passei por fases, etapas, categorias... Pois é, a gente abre o programa aí falando justamente sobre ela, sobre a Sofia Godoy, revelação do skate brasileiro e que no último final de semana conquistou o título na disputa do parque da etapa de Porto Alegre do STU, Circuito Nacional da Modalidade. Sofia, bom dia, obrigado pela gentileza de nos atender aqui mais uma vez. Ano passado, tu nos atendeu na tua casa, nos recebeu na tua casa. Simone Feutes foi aí falar um pouquinho contigo, com a tua família, teu pai, tua mãe, contou um pouco da tua história, mas as coisas mudaram muito, né? De maio de 2022 para março de 2023, com essa conquista do STU. Parabéns, Guria! Obrigada, muito obrigada. Maravilha. Bom, como é que está sendo? Bom, a ficha, eu acho, acredito, ou já passado um pouquinho esse período do campeonato de domingo, já caiu um pouco, né? Tu viste aí que sou o campeão do STU, a etapa Porto Alegre, né? Mais ou menos, caiu mais ou menos. Olha, eu acho que vai demorar um pouquinho para cair, porque já no ano passado, quando eu fiquei em terceiro, já demorou um tempão para cair. Agora, primeiro, vai demorar. Legal. Bom, eu queria que tu contasse justamente aí. A gente viu algumas imagens de tu caindo em choro, claro, em virtude da conquista, mas eu queria que tu falasse tecnicamente ali o teu traçado, a tua linha, né? Tu foste já com uma nota, arrancou com uma nota mais alta, a gente está com a Sofia? Tá. A gente arrancou, tu arrancaste aí com uma nota mais alta, depois tu só poderia superar a tua própria volta, né? Como é que tu pensou como atleta, assim, a tua linha para atingir esse troféu? Bom, a gente está... Como é que tu pensaste naquele momento ali para atingir essa nota mais alta ali? E até a tua linha, né? A tua estratégia do campeonato. Como é que tu pensaste naquele momento? Então, eu tinha pensado em fazer primeiro uma linha de segurança, aí depois eu ia fazendo outras linhas que iam mudar algumas manobras que eu tinha uma chance de errar, como na segunda volta eu errei a última manobra, aí na terceira eu já mudei a linha de onde eu começava a linha, e mudei algumas manobras também. Aí na quarta volta eu não tinha nem perna, não tinha mais cabeça para mandar a minha linha, porque eu estava muito feliz com tudo isso que tinha acontecido, já desci chorando, então eu não consegui fazer nada, eu estava sem força na perna. Maravilha, bacana. Pois é, a gente tem uma ideia, né? A gente, na matéria que a Simone Feltz fez lá em maio de 2022, contou um pouquinho da tua rotina. O que que se modificou desse período de 2022? Claro, ano passado conquistaste o terceiro lugar, mas para poder atingir assim o pódio, o pódio maior, o que que tu acreditas assim nesse período de quase um ano na rotina, até mesmo no trabalho, né? Teu pai, tua mãe, tu te equilibrando ali. O que que mudaste assim, até mesmo na tua rotina de treinos? Então, eu continuei me dedicando, mas eu acredito que eu tenha conseguido mais experiência, um pouquinho mais de experiência, mas já fez bastante diferença, e estava bem tranquila nesse campeonato. Ano passado eu ainda estava um pouquinho mais nervosa, não senti a minha perna na primeira volta. Esse ano, claro que eu estava nervosa, mas estava muito mais comparada com antes. Mas esse ano e ano passado foram anos corridos, com muitos campeonatos. Mas esse ano, eu acho que também pelo fato de eu ter ido para Dubai em fevereiro, já mudou também a minha cabeça, o meu ponto de vista. E é isso, né? Continuei andando muito, me divertindo, treinando bastante, e deu tudo certo. Resultou no primeiro lugar. Que legal, maravilha. Bom, hoje, justamente essas viagens, esses custos de viagem, também já se modificaram, né? Anteriormente era o teu pai, tua mãe, era uma busca incessante, né? De rifas, tudo uma correria para conseguir, vamos dizer assim, pagar esses custos. Atualmente, não. Atualmente, tu já tens parcerias, né? Patrocínios e tudo mais, como a gente pôde conferir aí agora no domingo, né? Isso tem? Sim, sim. É, graças a Deus, é a Fru que está com a gente, né? Está nos ajudando aí nessa nossa caminhada de campeonatos e está dando tudo certo. Consegui ir para Dubai com a ajuda deles. Agora vou ir para a Argentina também. E é isso, né? Eu só tenho a agradecer a eles e está dando tudo certo. Vai ser incrível. Esse ano vai ser, ó, demais. Pois é. Falar sobre esse ano, 2023. Começou bem, STU, etapa Porto Alegre, campeã. O que dá para esperar justamente aí do Campeonato Brasileiro, as próximas etapas? Estou falando agora desse Mundial da Argentina. Esse Mundial da Argentina é que vale pontos aí para a caminhada olímpica. Como é que está prevendo esse ano 2023? Um ano de muitas competições. Também um ano pré-olímpico, né? Também tem isso que vai mexendo com a tua cabeça. Como é que tu está imaginando aí esse ano 2023? E até mesmo essa disputa, justamente, uma vaga para as Olimpíadas 2024. Sim. Olha, eu fico bem tranquila, né? Nessa questão. Eu tento não ficar pensando muito nisso. Claro que, né? Sempre vem na nossa cabeça, tipo, poxa, as Olimpíadas estão ali. Mas vou continuar me dedicando. E dando sempre o meu melhor nas pistas. Tentando acertar sempre as minhas linhas. Manobras novas, vou treinar. Nesse mundial agora na Argentina, vou dar o meu melhor para fazer uma linha muito boa. Acertar ela se eu passar para as próximas fases. Graças a Deus, se eu não passar também, está tudo bem. Porque, pelo menos, eu... Só de eu chegar lá e estar lá e também, né? De tudo que está acontecendo. E nos STUs, também vou continuar fazendo o que eu mais amo, que é andar de esquete com as minhas amigas, me divertindo com sorriso no rosto. E, por sempre, para que dê tudo certo, vou continuar dando o meu melhor e aceitar minhas linhas, que está tudo bem. O resultado vai vir de... vai vir de presente. Claro, com certeza. Bom, tu superaste, né? A Raica Ventura, a Isadora Pacheco, a Isadora Varela, são nomes de muita força no skate brasileiro. Mas a gente não pode deixar de falar, que a gente já falou várias vezes aqui, mas é uma família do skate, né? Nenhuma fica secando. Todas... A cada manobra que cada uma acerta se torna uma família. Uma torce para a outra, independentemente de estarem na competição ali, mas é uma família, né? Esses sentimentos tu também tens aí nesses períodos. Sim. Com certeza. É muito legal de ver. quando eu saí chorando na minha última volta, que eu tinha ganhado, eu nem vi quem estava batendo no meu capacete, quem estava me abraçando. Aí eu só fui vendo os vídeos e eu até fiquei muito feliz, né? Acabei me emocionando de novo quando vi os vídeos, porque é muito legal ver que as meninas estavam lá torcendo para que eu acertasse. E quando eu saí comemorando, elas foram e comemoraram comigo, então é muito legal de ver e saber que tem pessoas, suas amigas torcendo por você na pista. Que legal. Maravilha. Continua aí nessa tua linha, nessa tua trajetória. Sucesso sempre. A gente vai estar de olho, tá bom? Parabéns mais uma vez, Sofia. Um grande abraço. Sucesso sempre. Tá bom, então. Obrigada. Valeu. Muito obrigada. Valeu, valeu. Bom, e um confronto direto por uma vaga nos playoffs do NBB. A União Corinthians venceu o Pato Fora de Casa nos últimos segundos da partida. E a vitória saiu das mãos de Augusto, faltando três segundos para zerar o cronômetro. Jogando no ginásio do SESI, em Pato Branco, no Paraná, o único fez um grande quarto período e levou a melhor por 66 a 68. Com a vitória, a equipe de Atos segue na 12ª posição do NBB, dentro da zona dos playoffs, agora com nove vitórias. O próximo compromisso é novamente fora de casa, amanhã à noite, contra o Corinthians em São Paulo. A partida começou aberta, mas com o União Corinthians na frente desde o início, muito pela atuação de Vitinho, presença decisiva no garrafão. No 2º e 3º quartos, o time paranaense passou a dominar o placar. A equipe santacruzense voltou a equilibrar o jogo no último período. Nos segundos finais, o Pato igualou o marcador. Mas, para o azar dos paranaenses, quando faltavam três segundos, Teichmann achou Augusto e o campeão do torneio de três pontos o jogo das estrelas não perdoou. Final, Corinthians 68, Pato 66. A Agafuc venceu a primeira edição da Copa Internacional, Pedro Beber, de futebol de cegos. A equipe de Canoas bateu a equipe peruana na decisão. E a partida decisiva foi muito equilibrada. Jogando no Centro Esportivo São Luís, em Canoas, a Agafuc derrotou o Fortaleza do Peru por 2 a 0 na manhã do último domingo. Os gols da equipe gaúcha foram marcados por Ricardinho Alves e Léo Oliveira. Na terceira colocação ficou a equipe da Acergues, também do Rio Grande do Sul. Esta foi a primeira decisão internacional da modalidade em Canoas. O troféu de artilheiro da competição ficou dividido. Ricardinho Alves e Léo Oliveira marcaram três gols cada. O melhor goleiro foi Felipe Tolfo, da Agafuc. Bola oval. Duas partidas abrem a semana 2 do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano no próximo domingo, duas e meia da tarde. Pelo grupo A, o heptacampeão estadual Santa Maria Soldiers volta a campo para encarar em casa o Gravataí Spartans, que estreia na temporada 2023. Os soldados de Santa Maria vêm de vitória sobre o Canoas Bulls por 49 a 7 na primeira rodada. O jogo marcou a estreia do técnico Eric Pérez no comando do Santa Maria. Já pelo grupo B, o Erechim Coroados faz sua primeira partida na competição contra o Porto Alegre Pumpkins. Na rodada anterior, os abóboras derrotaram o Carlos Barbosa Chimangos por 34 a 6, jogo disputado no estádio Coelhão, em Guaíba. A semana 3 da competição está marcada para o dia 16 de abril. E a Federação Gaúcha de Futebol Americano está com inscrições abertas para o Campeonato Feminino de FLEG 2023. O formulário pode ser acessado na página da FGFA. A primeira etapa do campeonato está marcada para o dia 21 de maio. Já as finais estão previstas para 26 de junho. Vamos ficando por aqui com mais um TVA Esportes. A gente volta amanhã, meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.